As vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que na adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Ver de carinho sem se dar Sem olhar pro lado Já imaginou de onde vem a luz e o cego Já cogitou descer em cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na exclusão e na sumir Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista um paraíso Quanto custa O verdadeiro sorriso Brotar no coração Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Por que não ver como lição O exemplo de superação De tantas pessoas O tudo as vezes se ocupa com o nada O sol me desce da misteriosa escada E não tem como calcular E não tem como calcular Não é possível planejar Não é estratégico Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta O que é que está escrita Pra ser feliz Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista um paraíso Quanto custa No verdadeiro sorriso No verdadeiro sorriso No verdadeiro sorriso O que é que o ser humano necessita O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita O que é que o ser humano necessita 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 O coração vai ser feliz